Você me perdeu Não percebeu que não deu valor pra mim Agora é tarde demais Já não te quero mais Vai ter que aprender a viver assim Pois como mentir eu não soube cuidar Ganhava sempre no seu jogo de amar E agora vem correndo pedindo pra voltar Não vai dar O jogo perdeu Você se perdeu E o seu filme queimou Mas vai ser bom pra você Você vai aprender A dar E aí E aí